E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha na entrada da cidade. Já os sírios de Zobá e Rehob e os homens de Tob e de Maak se posicionaram no campo. A CIDADE NO BRASIL Espera a sua vez. A CIDADE NO BRASIL Está preparada pela frente e pela retaguarda. Vamos nos dividir. Gurias, Amasa, Ismaias. Vocês ficam comigo para guerrear contra os sírios. Apsai, você e seus homens vão combater Amon. Se os sírios começarem a prevalecer sobre mim, você vem me socorrer. E se os Amonitas forem mais fortes que você, eu é que vou em teu socorro. Arqueiros! Usa toda a força que você tiver, porque eu vou me esforçar ao máximo pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor que bem parecer aos seus olhos. Espada pelo Senhor! 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 Ah! Ah, isso aí. Senhor, eu não posso mais ficar aqui parado. Então, meu Deus, seja os meus olhos. Me dirija e me usa como um instrumento do Senhor. Seja comigo, Senhor. Senhor, porque eu vou contra os nossos inimigos em seu nome. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, preparem os atos! Senhor, Senhor! 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 A-ha! A-ha! Come on! Ah! Come back! Cron! Não, não, não. 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 Não, 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 não. Vamos lá!